Como é que anda o seu coração? O meu você deixou largado em minhas mãos Tô sozinho Fomos tão felizes, mas daí então Em vez de compreender não teve compreensão Eu só queria um carinho E você nem pensou que eu tava tão carente Vivia tão sozinho pensando na gente Fiquei mal Como pode alguém não ter um coração? Um é faixa certo, outro é contra a mão Foi a desistar E você nem pensou que eu tava tão carente Vivia tão sozinho pensando na gente Fiquei mal Como pode alguém não ter um coração? Um é faixa certo, outro é contra a mão